Seja bem-vindo ao STP TV. Comigo terei a investigadora, a professora também, Maria de Carmo Pissarra, autora do livro Angola, o nascimento de uma nação. São dois volumes, um livro, é sobre esse livro que aqui falaremos. O tema da emissão de hoje é a invenção audiovisual de uma nação. Um tema ligeiramente pomposo, mas já vão perceber porquê dessa escolha, porquê desse título. Para já, vejo essa breve reportagem de introdução, a conversa que terei com a minha convidada. O que podemos dizer sobre o tema a invenção audiovisual de uma nação? Muito, especialmente se pensarmos que essa nação se chama Angola. Temos vindo a acompanhar, ao longo dos últimos tempos, um grande desenvolvimento tecnológico, especialmente no que diz respeito aos mídia. A inovação a nível da televisão, do cinema, do documentário e também da música tem-se tornado global. Cada vez mais ouvimos música africana. Cada vez mais vemos cinema africano. Basta pensarmos que, por exemplo, o vencedor dos Oscars foi os 12 anos de escravo. Cada vez vão sendo também mais os nomes reconhecidos além fronteiras. O que é que tudo isto significa? Terá sido esta invenção audiovisual de uma nação uma coisa vantajosa para Angola? E de que forma está a ser utilizada para projetar todo o seu potencial? É isso que vamos descobrir hoje aqui na STP TV. Angola, a invenção audiovisual de uma nação e também o seu nascimento. De volta com Maria do Carmo, eu devo dizer o seguinte, que o livro está feito em coautoria ou em co-coordenação com Jorge António, enfim, personagem ligada às artes, tanto angolanas como portuguesas e bastante conhecida para quem está relacionado com as coisas da cultura no espaço lusófono. Maria do Carmo, obrigado por ter vindo, era um desejo já antigo, porque, porquê? Porque eu devia a ida, pelo menos, a apresentação de qualquer um dos dois volumes, não é? Como não fui, tive que trazê-lo a cá. Obrigado. E diga-nos desde já o porquê de investigação sobre cinema em Angola no período colonial, e também já projetado para o período pós-colonial. Porquê essa opção pelo cinema? Eu agradeço muito o convite para vir aqui, é um prazer. Foi um desafio do Jorge António. Em setembro de 2011, não estou a erro, o Jorge António convidou-me para estarmos juntos e disse-me, olha, Carmo, gostava, acho que tudo aquilo que existe sobre a história do cinema feito em Angola está muitíssimo incompleto, e gostava de te fazer o desafio, tentarmos, de algum modo, contribuir para melhorar a situação existente. Na altura, a ideia era fazer, não uma trilogia, mas um livro sobre o cinema feito antes da independência e depois um volume só sobre o cinema pós-independência, que neste momento é aquele que nos falta publicar, se bem que já o estejamos a fazer. E depois eu pensei, há posteriori neste título, um bocadinho pomposo ou ambicioso, eventualmente, mas este título tem a ver com uma homenagem ao Griffith e ao nascimento de uma nação dele também, apesar de ser um filme ideologicamente complexo, o filme do Griffith também, não é? Mas foi a referência cinéfila, de algum modo. E depois o material foi crescendo de tal maneira que, a dada altura, o editor Manuel Fonseca, que está muito ligado à Angola, disse, não, isto não pode ser um livro apenas, vamos fazer dois livros. E aí surgiu-me esta ideia, então vamos dividir o cinema da propaganda, não é? O cinema do Império e o cinema já que tem a ver com a libertação. Embora o segundo volume não tenha só, não é estritamente só, sobre o cinema feito durante a libertação, ainda tem, de algum modo, um mastro que é o do cinema do Império. Verdade. Eu estive a ler, li o primeiro tomo já há algum tempo, tive agora que voltar a reler, que é para me relembrar algumas coisas. E o segundo, li agora, durante esta semana. São duas obras que eu considero fundamentais, porque eu tive a oportunidade de ler uma ou outra experiência que houve já há alguns bons anos, para ir dez anos, calhar, do Mena Brantes, e tive a oportunidade de ler a outra experiência. Não dá sequer para comparar as duas coisas, porque isto parece muito mais, com muito mais informação do que aquilo que havia no livro anterior dos outros autores. Aqui a questão é, do meu ponto de vista, a seguinte, a invenção audiovisual de uma nação, o título pomposo que eu dei, para estar à altura do Angola, o nascimento de uma nação, é o seguinte, a questão da representatividade está, ou da representação está muito marcada aqui nos dois tomos. No primeiro, logo na introdução que a Maria do Carmo faz, e isso fica claríssimo, nesta frase que eu vou citar, quando o cinema nasceu em Angola, não foi um cinema angolano, durante décadas não existiu cinema angolano. Quer dizer, isto é claramente ir construindo, ou tentando construir um país, primeiro do ponto de vista do colonizador, e depois do ponto de vista dos nacionalistas. Que diferenças há entre uma coisa e a outra, porque há muito também de propaganda, tanto de um lado como do outro. Absolutamente, precisamente. O que se passa é que, efetivamente, no cinema do Império, nós, de algum modo, tentámos mostrar como é que, do ponto de vista científico, mas também de propaganda política explícita e assumida, se tentou, e, por exemplo, propaganda económica, se tentou construir a ideia de um território que se chamava Angola, e que, na altura, era considerado por Portugal uma província ultramarina. Primeiro uma colónia e depois uma província ultramarina. Quando se filmava Angola, quando se filmava o território angolano, escolhia-se filmar determinado tipo de coisas em detrimento de outras. E, nessa altura, retirava-se aos angolanos a possibilidade de contarem a sua própria história. E é isso que nós, no primeiro volume, tentamos, de algum modo, evidenciar, através de alguns textos que eu acho muito bons, nomeadamente da Teresa Castro e do José Costa Ramos. Gosto muito do texto do José Costa Ramos sobre o estudo de caso relacionado com a Diamante e a Teresa Castro mais sobre o cinema científico, se bem que também falamos da escassíssima produção de cinema ficcional, o que mostra que os portugueses não estavam interessados, de facto, noutras coisas que não fossem a economia e a questão antropológica, não é? No segundo volume começamos a abordar a questão do cinema como uma arma, usada pelos movimentos de libertação como uma arma. Quer num volume, quer num outro, falamos de propaganda. Não falamos ainda de um cinema que se possa dizer angolano, que eu acho que é um cinema que só surge, ou está em construção ainda após-independência, apesar de, no cinema da libertação, de algum modo, eu achar que já há uma... Já há um esforço narrativo e nota sensacional. E uma narrativa identitária, não é? Também. Naturalmente que figuras como o Luandino Vieira, que como sabemos é parte de Portugal para viver em Luanda, ajudam, de algum modo, a definir essa identidade angolana de uma maneira compósita, híbrida, não é? É este encontro de culturas que, a da altura, ajuda a começar a definir, ainda com um contributo do colonizador, de algum modo, uma identidade angolana. É um tema altamente complexo, não está isento de polémicas. Estes livros, eu acho que são livros que dão um contributo importante, mas que continuam a estar incompletos. Terei a noção que, eventualmente, usámos algumas fontes oficiais, mas porque, na verdade, muitas dessas fontes oficiais, e os seminabrantes sobre isso não podiam fazer nada, passaram a estar disponíveis também, de algum modo, só há pouco tempo. Por exemplo, através do arquivo histórico do Ultramar. Atualmente, houve um esforço para fazer uma organização do arquivo ultramarino português e só agora é que os investigadores começam a beneficiar desse trabalho e poder consultar. Eu, em alguns casos, pedi para se levantar o estatuto confidencial a documentos que não tinham sido vistos desde o 25 de abril de 1974 ou da independência de Angola. Isto é terrível em termos de investigação. E também soube que, relativamente aos arquivos da RTP, também houve alguma dificuldade em aceder a ele. No entanto, sabendo de nós que na RTP está depositada muita riqueza audiovisual, que seria, obviamente, necessária e fundamental para acrescentar valor aqui, ou o grande valor que já aqui está nessas duas obras. Há aqui uma coisa que a mim me fez muita confusão. Vou confessar que me fez imensa confusão, que é a questão, efetivamente, da construção da nacionalidade e da forma muito agressiva, como no antigo regime, digamos, no regime colonial, se tentava construir, paralelamente ao nacionalismo, um outro país através das imagens. E porquê é que isso me choca? Porque parte da minha infância, enfim, como consumidor de cinema, eu lembro-me ainda daqueles documentários que davam antes do filme que íamos ver. As atualidades. As atualidades. As atualidades. Antes de estar no caso e daquelas matinés, havia essa coisa das atualidades. É curioso que essa imagem marca, marca-me a mim e marca-me a muita gente da minha geração que ia ao cinema naquela altura e que também ficava à espera daquela informação, que era para nós vermos o que é que se estava a passar nos outros países, enfim, lusófonos, como nós dizemos hoje. E a imagem, e agora lendo este livro, fico com a imagem clara, de que nós andávamos a receber uma criação completa. Uma criação completa e total. Ou seja, toda a infância a ser desvirtuado ao sabor das imagens que me queriam dar e transmitir. Esse perigo é um perigo tremendo, enfim, até pensando no futuro, não? Não, absolutamente. Eu comecei este meu trabalho sobre imagem comunial precisamente por causa disso. Eu trabalhava com crianças. Durante dois anos trabalhei com crianças num bairro de Lisboa, que é um bairro problemático. E era um projeto de escolhas. E trabalhava com crianças cujos pais eram oriundos da Guiné e de Cabo Verde. E essas crianças que achavam-se, crianças jovens, que achavam-se muito racismo na escola portuguesa. E eu tinha, como muitos portugueses, aquela ideia. Ah, mas o racismo, mas os portugueses são menos racistas. E, na verdade, percebi que, efetivamente, havia um enorme racismo na escola portuguesa. Não quero generalizar, mas naquela escola em concreto em que eles andavam havia racismo. E, então, foi por isso que eu decidi estudar, na minha tese de autoramento, as representações do colonialismo português. E perceber que, efetivamente, a dada altura, por causa da pressão internacional das Nações Unidas, Portugal é forçado, de algum modo, a criar uma representação, através também da imagem, da Portugalidade e das suas províncias ultramarinas. Esta ideia de Portugal não é um país pequeno, Portugal multicultural, Portugal multirracial. E, na verdade, essas atualidades cinematográficas que o Abílio via, e muitos amigos seus, eram altamente controladas. Agora, vamos assumir isso. O regime português, ou antes, a produção cinematográfica portuguesa, durante o Estado Novo, é sempre uma produção com poucos recursos e, muitas vezes, beneficiava de um certo aventureirismo e de soluções baratas. É uma carulista também, sim. E de soluções baratas. E, portanto, se calhar esse lado um bocado artesanal até fazia as pessoas pensarem isto não é Lenny Riffenstahl, isto não estamos a ver propriamente filmes de propaganda. Tão estruturado como isso. Mas uma das descobertas que eu fiz e que para mim é impressionante e que na Cinemateca se desconhecia completamente, há uma série de filmes de um belga chamado Jean-Noel Pascal Angot que estavam depositados no anime e têm subtítulos em várias línguas e não se percebia como é que aquilo tinha sido feito. E aquilo era uma coprodução de uma produtora belga com uma entidade qualquer, que agora peço desculpa, mas não estou a recordar qual, mas que não apontava para o facto daquilo ser propaganda. No arquivo histórico ao Diplomático, eu encontrei na Torre do Tombo e esse material só ficou disponível a partir de 2006 com o fundo CENI disponível aos investigadores. Deu para perceber que o Jean-Noel Pascal Angot e a Audiovisión fazem em 1963 uma proposta direta ao doutor Salazar para fazer filmes de propaganda a preços muito caros e que depois foram feitos, efetivamente, sobretudo sobre Angola e sobre Moçambique, mais tarde as outras colónias menos importantes economicamente também foram filmadas, mas esses filmes depois passaram nas grandes instâncias de decisão internacionais, desde as Nações Unidas à Organização Mundial de Saúde para mostrar como o colonialismo português era um colonialismo que estava a tratar da questão da educação, estava a tratar da questão da saúde, estava a tratar... E esses filmes eram vistos sem se saber que eram filmes de propaganda do regime português. E aquela ideia que o doutor Salazar aportava os cordões à bolsa, em alguns casos seria, mas estes filmes foram bastante caros e a proposta foi aprovada precisamente por causa da capacidade desta empresa belga de pôr estes filmes numa série, em exibição, num canal também comercial comum. A Fox ajudou a distribuir alguns destes filmes, mostrou-os em festivais internacionais e, além disso, foram mostrados na Unicef, na ONU, numa série de entidades que tinham poder de tomar decisões sobre o colonialismo português e reprovar ou não o colonialismo português. E ainda a falar da minha infância, outra coisa que me fez morrer e emocionou-me também, de certa forma, foi... É que muito rapidamente, desses documentários, atualidades, como chamavam, e aquela abertura no cinema, que ainda hoje me lembro, a preta e branca, assim, uma coisa muito chamativa, logo no início, mas depois o conteúdo realmente, enfim, de um documentarismo um pouco fraco, digamos, que a Maria de Carmo acabou de comprovar. No entanto, há uma outra coisa que, no espaço de três ou quatro anos, que eu passei a ver, que é, sobretudo, um filme, que é citado aqui no segundo volume, no ensaio da própria Maria de Carmo, que é o Monangambé e o Sambizanga, da Sara Maldoron. Foram filmes que me marcaram, até porque estavam muito associados a uma série de outras coisas, a musicalidade, as canções do Mingas, David Zé e isso tudo, que fazem parte do imaginário de pessoas da minha geração e que estavam em África naquele momento. Hoje, quando penso nestes filmes também, aqui está a tal questão de ser uma recriação de uma nacionalidade que víamos ali à frente, quase que agarrávamos nela, mas também que estava a ser construída antecipadamente, ou seja, construída antes dela própria acontecer. Há aqui um exercício de habilidade, mas já estético, uma banda sonora muito curiosa, de facto. E isto teve algum valor para os nacionalismos? Isto terá de ter algum valor? Teve impacto? É sim. Eu sei que a recepção destes filmes da Sara Maldoron não foi pacífica. E continua a não ser. Eu falo com pessoas que viram os filmes e que já não os veem há muitos anos e que me dizem, ah, são filmes demasiado implicados em termos políticos. Mas, por outro lado, eu sei que depois da independência de Angola, os filmes também foram criticados por não serem suficientemente nacionalistas, não é? E por não se forem tão... não serem filmes de propaganda direta, explícita. E por a Sara Maldoron ter opções estéticas que são muito pessoais. Com peças e muito pouco para as massas. Se bem que as imagens sejam daquilo que ainda me lembro e lembro-me bastante bem que vi... Monangamede, todo é um filme para massas, não é? Com aquela vana sonora do Arsensão de Chicago, que é uma coisa dilacerante e que é precisamente... Pronto. E é assim, há questões que se colocam naturalmente em relação, por exemplo, a estes mesmos filmes. São filmes... Há muitos filmes de Angola, mas também de outros territórios, que foram feitos durante o período do colonialismo, mas que já, em alguns casos, já terão uma crítica ao colonialismo português também, e que estão indo numa terra de ninguém, que não estão a ser preservados. É muito complicado. É um bocado disso que me tinha rido e que me tinha dado muita satisfação. Eu, quando falava do riso, falava exatamente sobre a banda sonora, porque eu lembro-me que, enfim, tínhamos aquelas sessões... No pós-independência, imediato, tínhamos aquelas sessões de cinema, obviamente, revolucionário e identitário, nacionalista, de diversos países e tal. E eu lembro-me que havia muita expectativa, eu lembro disso como se fosse hoje. Havia muita expectativa em ir ver o Monangambé e o Sambizanga, que eram cultivados, sem ainda serem vistos, pelos nacionalistas, São Tomensos. E quando se vê o filme pela primeira vez, aquela banda sonora, que é muito agressiva, aquela rapidez do Art Ensemble, essas coisas todas, não é? Digituou completamente. Tanto mais que os miúdos que vinham o nacionalismo como algo giro e heroico, e heroico no sentido mais fácil do heroico, de Sandokan e tal, não viram Sandokan naquelas imagens muito longe disso. Como é que se podia conceber um objeto de propaganda, que seria, de alguma forma, para as massas, com aquela sofisticação e aquela complexidade toda, não é? Na verdade, não é um filme para as massas, nem um filme de propaganda. É o filme de uma autora que, para mim, é matriarca do cinema africano, que é uma mulher com uma personalidade fortíssima e polémica, e que decide pegar em contos do Landine Vieira e fazer uma transposição para cinema destes contos. E nela, ela aborda temas que são muito importantes, e que é o desconhecimento pelos portugueses da cultura angolana, não é? Mas também uma questão completamente antes de hoje em dia estar nesta... Hoje em dia está na ordem do dia, passa a redundância discutir-se a questão do género. Mas a Sara Maldoror, muito antes disso, no Sambizanga, resolve mostrar a dor também da mulher que não sabe do marido que foi preso e que está a ser torturado pela polícia política portuguesa, não é? E, portanto, há aqui muita matéria que torna os filmes dela ainda mais ricos e interessantes do que se fossem só obras puras e simples de propaganda. E temos de viver nós, portugueses, anglanos, são tomenses, creio eu, com toda esta complexidade que a nossa identidade efetivamente carrega. Não pode ser de outra forma e acho que essa complexidade tem que ser, do meu ponto de vista, tem que ser cultivada. Ou seja, não vale a pena agora estarmos a fazer balanços ideológicos e até identitários, acho que já há distanciamento, para olhar para essas obras de forma estética e contextualizada, mas também não nos esquecermos daqueles autores, porque isso são autênticos autores. E a verdade é que é isto que o vosso livro, no essencial, propõe e foi isso que me satisfez imenso em ler os dois e aguardar ansiosamente pelo terceiro. Agora, falando do terceiro, da atualidade, para onde vai o cinema angolano neste momento? Esse capítulo é um capítulo em que o Jorge António saberá falar muito mais do que eu. Eu, por exemplo, também no terceiro volume estou a trabalhar muito mais, estou a trabalhar com o Ross Gray, que é uma investigadora inglesa, que trabalhou muito o caso moçambicano e que aceitou o desafio de trabalhar o caso angolano, sobre os filmes de propaganda feitos na pós-independência, não só por angolanos, mas também por cubanos e por outros realizadores estrangeiros que estiveram em Angola nesse período. Agora, conseguimos finalmente, já para o terceiro volume, uma entrevista à Sara Maldoror, porque é uma investigadora portuguesa que vive em Paris, é vizinha da Sara e que conseguiu. É difícil falar com a Sara, é desafiante porque sim, porque ela é polémica, porque já tem alguma idade, não é? Mas conseguimos. O Jorge António está a trabalhar muito, ele provavelmente será ele próprio a escrever, sobre o cinema da poeira, que é um cinema que é feito ao ritmo da Nigéria e que também está a começar a acontecer em Angola, em Uwanda. Filmes que são feitos com imensa velocidade e que são consumidos muito rapidamente também. Isso é um fenómeno engraçadíssimo e muito contemporâneo. E ele vai trabalhar sobre isso, vamos ter também o contributo do Menar Brantes, naturalmente, porque vai ser importante também contar a história oficial do cinema feito em Angola depois da independência e das condições para fazer cinema em Angola no pós-independência. E aí o contributo, desta vez vamos ter muitos contributos de pessoas que vivem em Angola, porque são elas as pessoas que podem contar essa história. Claro que estão vivendo a modernidade e o momento. Nos outros livros, eu também confesso que gostaria de ter tido mais pessoas, não só de Angola, a escrever. Temos alguns contributos de investigadores brasileiros e de portugueses que estão fora de Portugal e que trabalham nestes temas. Francamente, eu gostava que este projeto continuasse a crescer. Eu vou começar a fazer um pós-doutoramento que é sobre as representações do colonialismo português no cinema, mas em que eu vou estudar como é que a propaganda inglesa e a francesa e os modelos coloniais de franceses... Um estudo comparativo, portanto. Exatamente, é um estudo comparatista. E vou tentar perceber como é que as representações, através da imagem que os ingleses e os franceses definiram, depois influenciam o caso português. Nesse estudo, e no âmbito desse estudo, eu gostava muito de criar uma base de dados com a imagem colonial que disponibilizasse para os palop, os filmes, ou pelo menos uma parte do acervo que é comum. Isto porque há três anos eu estive no festim... Que grande projeto. Adorava fazer isso e eu sou pessoa, pelo menos para ter a teimosia para fazê-lo. Há três anos no festim, estava um realizador santomense, e eu peço desculpa por não me recordar do nome dele, ele faz, sobretudo, audiovisual, porque diz que em São Tomé não é possível fazer cinema, e que se queixava precisamente disso. Eu estou em São Tomé e eu não consigo ver o acervo anterior, à independência de São Tomé. Isto é curioso, porque aqui no primeiro volume, no cinema do Império, há aqui uma citação de um filme sobre São Tomé, o primeiro filme sobre São Tomé, São Tomé é a Joia do Império, que eu nunca vi. Nem sequer sei onde é que isso existe. Isso existe. Na verdade, o esforço é assim, sobre São Tomé, não sei se têm ideia, quando se fez aquela adaptação do livro do Miguel de Sousa Tavares pela TVI, o genérico final é de um filme que esteve, creio eu, muitos anos, em São Tomé, num armazém ao sol, e esse filme é de um particular, não está depositado na Cinemateca, creio eu, ainda continua a não estar, a TVI devia ter muito dinheiro nessa altura e conseguiu ter aquelas imagens, mas é preciso dizer que os filmes coloniais do regime português, ainda durante a monarquia, começam precisamente em São Tomé, por causa da exploração do cacau, e por causa das ocasiões que a Catbury faz da existência de trabalho escravo em São Tomé, e a campanha internacional, não comprem cacau. Maria de Carmo, então no próximo livro já vamos ter mais São Tomé, e vai ser algo mais global. Eu o que gostava era de continuar a fazer este trabalho com, e vou esforçar-me neste sentido, fazer isto para Moçambique, mas também para São Tomé, e para os outros países, com a ajuda de mais investigadores, claro, e tanto quanto possível, com investigadores que sejam de São Tomé, e de Moçambique, e de Cabo Verde. Maria de Carmo, muito obrigado, vamos chegar a aguardar pela edição do terceiro volume, e nessa altura há de voltar cá com o Jorge António. Ele vai estar, com certeza. Boa tarde, muito obrigado. A nossa emissão continua já de seguida com o habitual olhar do Dr. Patrícia Trovada sobre a atualidade nacional e internacional. Olá, Patrícia. Obrigado por se juntar a nós para o habitual olhar conjunto sobre a atualidade. Eu perguntaria, algo tão simples quanto isso, o que destacaria, enfim, nesta semana da realidade internacional, que pudesse ser relevante, enfim, analisar-se e projetar-se de alguma forma como relevante neste momento. que nos disponem bitter ao longo da 되ência? O que acontece? Obrigado. 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 Patrícia, outras coisas e outros assuntos que possam ser analisados e que sejam relevantes na atualidade. Obrigado. 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 Fique atento às imagens que preparámos para si a mais uma reportagem vinda diretamente de São João Paulo e Príncipe para a sua STPTV. O Mundo celebrou esta semana, 14 de abril, o dia mundial de um dos produtos mais consumidos no planeta, o café. A história do uso desta bebida teve início na Etiópia e o café foi torrado pela primeira vez na Pérsia. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial do café, seguido de Vietnã e da Colúmbia. A cultura do café foi introduzida em São Tomé e Príncipe no século XIX, vindo do Brasil. A espécie arábica é a mais comercializada, mas as ilhas produzem também o café robusto. Monte Café é a empresa agrícola que tem o rótulo de maior produtora do café do país. Nos dias de hoje, a produção baixou consideravelmente, mas o produto ganhou mais qualidade com o surgimento em 2010 da Cooperativa do Café Biológico. O café de São Tomé é um café de alta qualidade, porque primeiro é um café 100% biológico. Isso significa que o café não tem nenhum tratamento químico, não se utiliza produtos químicos sobre o café. E temos por isso uma certificação com o certificador EcoCert, que cada ano temos que renovar esta certificação biológica para assegurar que o café é 100% biológico. Depois, ao nível da transformação, do procedimento de transformação, tem várias etapas de controle. E o outro do controle é o controle da umidade, que para exportar o café temos que ter uma umidade de menos de 12%. A taxa de umidade tem que estar 12% máxima, senão não podemos exportar. Isso também assegura a qualidade do café. E depois, ao nível do agricultor, a cooperativa dá esforço para profissionalizar os pequenos agricultores no tempo da colheita. A França é, por enquanto, o único mercado europeu que compra o café arábica de São Tomé e Príncipe, no quadro de uma parceria que envolve a cooperativa de café biológico. O Estado criou, fez uma colaboração com um comprador francês, que é chamada Companhia Mediterrânea de Cafés Malongo, que é até a data presente que compra o nosso café exportado. Como eu havia aderido, a cooperativa estava formada por seis comunidades, São Nicolau, Mungo, Bem Posto, Novo Destino, São José, São Carlos e São Carlos. Não, não foi uma cana, não foi uma cana, São Carlos. E, normalmente, na época da colheita, o funcionamento, nós recolhemos café nessas comunidades, ajuntamos tudo para levarmos para um centro, que nós temos um centro de tratamento úmido, em Bem Posto, fazemos todo o tratamento lá. O francês gosta muito deste café, porque, de forma geral, os europeus preferam o café arábica, que é o café robusto. A qualidade do café de São Tomé e Príncipe é excelente. O maior desafio é o aumento da produção e a conquista de novos mercados. Para a França, foi exportado, em 2011, 5 toneladas de café verde, 2012, 6 toneladas de café verde, 2013, 2 toneladas, temos uma baixa de produção, ano passado. E o que é que se deveu a essa quebra de produção em 2013? Foi explicado mais por causa da condição climática, que o café, dois anos, dá muito boa produção e o ano, baixa a produção. Então, também, tem ligação com a planta própria, que é o cafezeiro, que está assim. Produzem dois anos muito bem e depois baixa. E este ano, 2014, previmos para 9 toneladas para exportar. O que faz com que nós não tenhamos ainda a sustentabilidade é que a produção ainda é muito reduzida, porque em 2010, as parcelas, como já tinha dito, em 2000 e 2001, foram entregues as parcelas dos agricultores, como não havia comprado ouro. Então, as pessoas deixaram abandonado, outros cortaram para outras culturas alimentares. Mas agora estão a retomar, nesse momento, nós estamos com alguns viveros para a renovação das parcelas, para aumentarmos a quantidade de café, para ver se conseguimos uma sustentabilidade a curto e longo prazo. A criação do Museu de Café na Roça Monte Café é mais um contributo para a promoção da excelente qualidade do café de São Tomé e Príncipe. Patice Trovoada, vista a VT, o que há a dizer sobre ela? Patice Trovoada, vista a VT, o que há a dizer sobre ela? Patice Trovoada, vista a VT, o que há a dizer sobre ela? Patice Trovoada, vista a VT, o que há a dizer sobre ela? Obrigado. 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 Obrigado, Patrício. Obrigado, Patrício Trovada. Como já vem sendo habitual, tenho algumas questões ligadas ao tema de hoje. Agradeço que tome nota porque as acho verdadeiramente interessantes. Primeiro, em segmento, a primeira parte do programa, da emissão, Angola, o nascimento de uma nação, volume 1, o cinema do Império, volume 2, o cinema da libertação, um livro de 2013 da Maria do Carmo Pissarra e do Jorge António, Maria do Carmo Pissarra que esteve aqui connosco, editado pela Guerra e Paz. Enfim, fazendo agora 30 anos do genocídio no Ruanda, entre uts e tutses, a minha melhor homenagem é sugerir que revei quem ainda não viu, que veja, o Hotel Ruanda, o filme com Don Chido e Sofia Okonedo, belíssima atriz, diga-se passagem, um filme de Terry George, na realização, aconselho a visualização do filme, aconselho também a lerem e a verem o máximo possível sobre este genocídio, para quê? Para que se fixe a memória e para que se homenageie as 800 mil vítimas dessa barbárie. Outra homenagem, aqui uma homenagem positiva, ouçam, ouçam muito Marvin Gaye, que faz agora 40 anos sobre a sua morte. Let's get it on, what's going on, tudo o que puderem ouvir de Marvin Gaye, ouçam e apreciem, desfrutem da genialidade desse ídolo, desse meu ídolo, confesso. A nossa emissão termina aqui, já sabe, os temas que marcaram a atualidade passam sempre pela STP TV, aos sábados, pelas 18 horas. Pode rever essa emissão em youtube.com barra canal STP TV e deixar-nos lá os seus comentários e também podem fazê-lo no facebook.com barra STP TV. Recomendo, fique atento à restante programação do canal, nomeadamente as emissões conduzidas por Abigail, Tini Cosmo, ao humor dos criativos e à STP TV Music. Já sabe, eu sou a Bílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. e a sua nova televisão. a gente tem que iniciar essa entrevista rápida. Cameraman! Sim, professor. Isso é grave para a gente organizar um estudo para a gente. Sim, mas o que é? Isso é uma marca de vestígio que você fez para vir para burlar. Isso é como? Hoje é fim de semana e lá em casa não me veem mesmo. Vamos organizar. Mas, bota a vestígio assim, vamos, 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 começa a ligar a câmera um pouquinho. Vai, mais luz, dá mais luz. Está muito azul, muito azul. Há um problema nessa câmera. Qual é o problema? Está muito escura. Mas aqui está tudo claro. Não estou a conseguir ver nada. Você está bem? Você está bem e você está com óculos escuro. Mas você não está conseguindo ver nada. Vai, vai, vai. Agora está, né? Está. Xiu. Mas hoje a gente decidiu de vestir. O que é essa forma de vestir que você vem para programas? Calma, Dudu, calma. Você sabe que lá em casa as pessoas vão me ver da cintura para cima. O resto não vão me ver. Não vão me ver. Vamos, espera. Vamos, espera. Vamos, espera. Vá. Cuidado para nós para ir abaixo. Está certo. Está. O microfone já está ligado? Está ligado. Voz, dá voz. Alô? Não, assim não. Alô? Está desagerado? Alô? Está, agora sim. Bom, então está tudo a posto. Vou buscar um dos nossos convidados só para ver. vamos, minha senhora. Sem tarde. Vai. Senhora, fala alguma coisa. Boa noite. Mais uma vez? Boa noite. Agora vamos esperar o outro nosso convidado chegar. Gê? Gê? O que? Você também foi convidado a companhia? Você já está ficando com uma hora. Bom, senhor, faz favor assentar porque nós já vamos iniciar nossa entrevista. Ah, estava mesmo à minha espera. Sim, senhor. Assim também. Nós combinamos às 18 horas. Não, eu pensei que fosse 18 horas de santo mesmo. Não, muito lógico, certo? Produtor. Bom. Onde é, senhor? O que é isso? Espera só para assentar alguma coisa aí. O senhor tenta falar alguma coisa para ver. É, não tem nada para falar. Ah, assim está bom, assim está bom. Bom, então vamos iniciar a gravação. Muito boa noite. Hoje estamos aqui no programa em debate. Falaremos de um tema muito, mas muito importante na nossa sociedade. E é a violência doméstica. Por que falaremos desse tema? Por ser um conceito que, de uns tempos para cá, tem demonstrado uma tendência crescente na nossa sociedade. E, consequentemente, tem caracterizado a nossa sociedade de um modo muito pejorativo. Pelo fato de cruelmente eliminar os valores éticos, morais e cívicos do cidadão que a pratica. Como uma forma de facilitar o nosso debate, temos aqui dois convidados que vou passar por apresentados. Muito boa noite, minha senhora. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que a senhora... Ei! Para aí, o senhor já está começando a amar. O senhor tem que fazer uma pergunta primeiro. Depois, para fazer mulher. Essa coisa é que a gente espera homem embaixo para uma mulher. Mas, senhora, calma. Espera uma mulher embaixo para uma mulher. Está solto lá? Faz pergunta só porque cada um responde. Não, eu vi na cara por... O senhor está querendo a minha mãe? Não. Não, não. Senhor, vamos à cama. Já estamos a ver. Como é que o senhor se chama? Saco de boxe. Saco de boxe? Mas, por que desse nome? É que sempre que o senhor quer praticar o boxe, ele pratica em mim e os seus jornais. Muito banano, meu senhor. Tá bom? O... Como... Como é que o senhor se chama? O que é que se faz a acontecer? Como é que o senhor se chama? Como é que o senhor se chama? Meu nome é Deus Perdoa Euronau. Deus Perdoa Euronau. Por que desse nome? Porque eu bato o coração. A senhora já tem uma relação conjugal com o seu marido já há muito tempo? Já há oito anos. Já há oito anos. E... Tinha quantos filhos? Oito, senhor. Oito filhos em oito anos? Sim. E o senhor, como o senhor explica isso? Oito filhos em oito anos? É simples. É a seguinte. Nós, exatamente, temos duas épocas. Precisamente. Época de chuva e de gravano. Na época de chuva, há muita alimentação. E aí, nós temos que comer à vontade para dar para as crias. E na época de chuva, como faz muito frio, eu me consolo. Que é para tapar o frio. E sempre que eu me consolo, aí vem o filho. Às vezes. Bom, dos estudos que foram feitos pelo Instituto Nacional de Estatística, O senhor, foi provado que o senhor é um homem que bate muito na sua mulher. Eu? Sim. E eu gostaria de saber... Colocação, não esquece. Colocação. Eu gostaria de saber por quê? O que leva o senhor a bater na sua mulher? Meu marido, me bate por tudo e por nada, senhor jornalista. Você está a fechar por quê? É esperteza! O senhor acha que só isso é o que eu estou batendo na sua mulher? Imagina. Eu sou paciente. Eu pude notar desde a sua entrada que o senhor está com uma grafa na mão. E é da bebida, não é? Sim. O senhor não acha que a bebida lhe faz mal? Ah, o senhor também parece um jornalista mesmo complicado. O senhor não sabe qual é o que tem que fazer para mim. É inconvinável. Ah, mas o senhor não me perguntava se a bebida faz mal ou não. Eu pego mesmo para passar mal. Se fosse para passar mal, eu tomava no imédio. Perceba? Corta, corta, corta! Desculpe o nome do senhor, mas o Negeu foi-se embora. Nós temos que espelhar a gravação por um tempo. Mas vocês aqui um tempo, quem é gerador? Como vai ser gerador? Como vai ser gerador? Um pequenino caminho, um bom, um bom, um gerador, vermelho, azul, vale as douro, dois milhões só. Vocês não podem comprar? Senhora é assim. Nós aqui temos um gerador, mas é um gerador mercânico. Sempre que o Negeu vai-se embora, nós temos que ir até lá atrás, com o Andréa, vai ligar e é por isso que demora o tempo. Aquele gerador que o senhor falou me... não chega para alimentar os nossos equipamentos. Ah, então é o seguinte. Eu vou passar um enxergue agora que vocês vão comprar um gerador rapidamente... Eu vou passar um enxergue... Eu quero ir às minhas enxergue, não vou passar, não vai ficar. Eu não tenho aqui... Tira-lhe um schlake. Está aí! O seu passeio é que valora? 300 mil euros. E tem um pequeno pra menor. Quando tiver que dar a esse gerador, ofereces-o publicamente, tem que me convidar a fazer uma entrevista exclusivamente. Mas o que é que sou que alguém tem que fazer? É porque na próxima eleição eu me pretendo candidatar a qualquer tempo. Desculpe, mas nós aqui da comunicação social, por questão de ética e rigor profissional, não podemos, de forma alguma, interferir desse modo na política. Eu até não entendi. Mas se a pessoa tiver a dar um presente, ele não tem que ser visto publicamente. Aí como é que ele vai ficar famoso? Eu não vou gostar disso. Eu sou uma pessoa muito, muito diretamente. Senhor... Foi dito aqui que o senhor já tem uma relação conjugal com sua mulher, saco de boxe, já há oito anos, não é? Sim. Mas... E oito filhos? Oito anos e oito filhos? Sim, sim. Muito bem. Oito anos e oito filhos. E o senhor, durante esse tempo, tem acostumado a aceitar que a sua mulher, lá em casa, dê opiniões... Nada, seu jornalista. Não pode dar opinião lá em casa? Você já está a começar a mentir. Ela já está a começar a mentir. É? Você me pode dizer que eu lá em casa não te deixo dar opiniões. É? Então eu não me deixo dizer quando a fruta tem que ser cozida ou assada. É? A senhora não é que a fruta assada. Nossa senhora. Então eu não te deixo dizer quando a banana tem que ser cozida com casca ou sem casca. Eu não gosto de ter essa fata do carpete. Você vem aqui não é para me dizer. É para falar a verdade. Não, não, não. Não me pegue. Acalma. Não me pegue. Acalma-se. Acalma-se. Vai. Você tem que falar a verdade. Eu te deixo... Eu te deixo dar várias opiniões. Calma. Várias opiniões. Calma. Vamos continuar. Não é que é mentira para mim, não. Como o senhor sabe, O governo, juntamente com várias ONGs, tem vindo a realizar várias campanhas de sensibilização relativa à violência doméstica. Como forma de informar e sensibilizar a população sobre essa prática e os males que elas rasgam cedo. Eu gostaria de saber pelo senhor, claro, o que o senhor entende por violência doméstica. Violência doméstica? Sim. É muito simples. Olha, mulher, por favor, levando aqui para explicar aí para o pessoal o que é violência doméstica. Não, não. A violência doméstica, a palavra propriedade, é quando o senhor bate uma mulher domesticadamente. Bem, o senhor, se tiver que dar uma mulher chapada, tem que bater em carna lenta. Olha, pessoal. Aí, o senhor está cometendo uma violência doméstica. Porque o senhor está até domesticada, vendo? Agora, vamos ver uma palhaia. Olha na mulher. Olha, chama. Pega o braço. A mesma braço que o cara não tem. Ainda faz tudo. Assim, o senhor bateu mal. Não, não, não. Eu não vou fazer o negócio. Eu bato lá. O senhor tem caminho a ir a praticar violência. Vamos fechar o senhor. Se o senhor bate na mulher domesticada, anda, é crime. Meu senhor, nessa explicação, agora me surgiu outra pergunta. O senhor é de que nacionalidade? Oh, tem duas coisas que eu não posso dar a resposta da minha vida. A minha nacionalidade e meu sexo. Eu não gosto de dizer. Porque, se o senhor é sandomêncico, o senhor tem que saber que é violência domesticada. Porque são várias campanhas que estão sendo desencadadas para classificar a população que é violência domesticada. E nós aqui, da comunicação social... Ah, o senhor, o senhor não é um bocadinho, mesmo complicado. O senhor aparece em um jornalista que não estudou. O senhor não é do aguento, não é? O senhor não sabe o quê? Eu tenho uma boa explicação aí sobre violência doméstica. O senhor está querendo dizer que não é assim? O senhor, me respeite, faz favor. Corte! Pronto, vamos com problema de bateria. Mas você não tem outra máquina melhor que essa máquina pública a trazer para fazer uma... Olha, eu não estou gostando... Calma, calma, meu senhor. Calma, meu senhor. É assim, é que do aguento aqui no estúdio nós temos essa câmera. Outras estão a fazer cobertura no outros programas. E nós vamos ter que aguentar com esse mesmo porque... Nós temos que acabar o programa. Mas você... Você é que um dia um dia desconto para contribuir para comprar uma cama? A senhora, você não vai bem a senhora. Não, não, não. Vamos continuar o programa. Eu não vou passar. Vamos continuar o programa. Eu não vou passar. Não vou, não vou. Atenção, atenção, meu senhor. Atenção. Eu sou assim. Eu... Eu sou assim. Pelo visto, o senhor tem uma ideia muito errada do que a violência doméstica. A violência doméstica, meu senhor, é qualquer tipo de agressão física ou moral. Verdade? Sério. Não importa se o senhor bateu na sua mulher devagar ou com força. Desde que o senhor bateu na sua mulher é violência doméstica e isso é um crime. Quer dizer que eu pratico violência doméstica mesmo quebrando um braço ou o que é violência doméstica? É violência doméstica. Desculpa. Faleçado. Fico muito feliz porque o senhor tem um filho do que é real e há político violência doméstica. E eu acho também que lá em casa também já perceberam isso. Agora vamos mudar um pouco de conversa. Como vocês sabem, nós estávamos num programa da TVS. O programa é em debate. Então acho que vinha muito a calhar falar um pouco da TVS. Não concorda? Pode falar de qualquer coisa, não é só isso, né? Minha senhora, a senhora tem costume de assistir TVS lá em casa? De vez em quando, senhor jornalista. Mas é sempre quando meu marido não está. Porque assim que meu marido chegar, ninguém pode fazer mais nada. Ninguém pode falar mais nada. Porque é só confusão. O senhor jornalista não vê o estado que ele está. É que é o estado que eu estou. Eu não estou no estado. Eu estou com um... Você está com um olho contra o governo. Não, não, não. Passagem? 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 O senhor. Acalma-se. O senhor tem costume de assistir TVS lá em casa? Quer dizer, costume bem bem eu não tenho que assistir TVS. Esse é o problema. Porque eu normalmente chego em casa 23 horas em diante. E eu quando chego em casa, eu quando ligo a televisão para assistir TVS, eu vejo... Shhh! Às vezes eu estava lá, eu chego em 22, em 22 semanas, eu ligo a TV e está... Shhh! Então eu quase assisto... Shhh! Mas, pelo pouco que o senhor assiste lá em casa, o que o senhor acha que foi feito de bom até agora na TVS? Ora, a coisa de bom é demais. Eu começo já para explicar uma coisa de bom que eu acho que é muito bom. Eu já viajei várias vezes para vários países. Eu já fui para Angola, já fui para Brasil, já fui para Gabau, já fui para Itália. Eu não vou falar outro porque o senhor tem cara de quem inveja as pessoas. O senhor pode se entender bem. E eu quando chego nesses países, eu quando ligo a televisão lá, eu não vejo... Vê assim. Não tenho a possibilidade de ver São Tomé em Príncipe. Percebe? E eu quando chego em São Tomé, eu ali para saber, eu consigo ver Portugal, vejo Brasil, vejo até França. Inclusive, sigo o campeonato de Portugal. É uma coisa muito boa. Por quê? Porque isso demonstra... Isso demonstra que o nosso verso está mais desenvolvido. Isso por quê? Porque nós temos a possibilidade de controlar o mundo e o mundo não consegue nos controlar. Você sabe? Aí nós problemas de nossa periqueza aqui e ninguém consegue sair de nada. Então, essa é uma coisa que você acha que tem feito de bom, não é? É muito bom isso. Não, não, não deixou o mundo nos controlar. Então, o senhor disse que isso foi feito de bom. É bom. E o que o senhor acha que ainda deveria melhorar na televisão? Bem, para mim, eu posso dizer algo que foi feito de mal. É uma coisa que foi feita ainda a bocado. Antigamente, passava só um telejornal e uma notícia lá para a última da aula. Era muito bom. Era muito bom por mim. Porque, assim, não há tanta necessidade de passar vários telejornos. Porque a pessoa que viu o telejornal uma vez, pode contar ao vizinho. Mesmo que conta mal, mas o vizinho ouve. E depois, essa coisa também é aquele hino. Hino nacional. Foi muito bom tirar o hino da televisão. Por quê? Porque hino estava uma coisa banal. É todo mundo já cantado. Até as crianças cantavam, cantavam com a televisão. Isso é um bobo. Não pode. Hino não é coisa que é. Não é coisa que você vê, eu estou assim. Você sabe? Muito obrigado pela sua intervenção, meu senhor. Agora o senhor está disposto a assumir quase três perguntas, não é? É bem, podem fazer qualquer pergunta. E eu estou a gostar mesmo do senhor. Vai começar a disserar. O senhor está a saber fazer as perguntas? Para. É o quê? Porque quando corta de luz. O senhor está a comprar. Mas eles já não têm. Eles já não têm. Eles já não têm cheque para comprar o gelador. Senhor, calma, calma. Deixa daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco vai chegar. Esse cheque, se você está a contar com o meu cheque, eu já não vou deixar. Porque eu tenho dinheiro ainda bocado para comprar o gelador. É para ir comprar o gelador e vir muito rapidamente montar. Antes que a energia vá embora. Senhor, senhor. Tenha calma. Eu não vou dizer nenhuma calma. Eu não vou dizer nenhuma calma. É para ir para comprar o gelador e vir muito o gelador. Mas isso tá desculpa para prejudicaria para a gente. É para ficaria bem. Não, 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 não. Assis que... E aí não vai vir muito pra fazer isso. Não! Eu não vou dizer nenhuma calma. Eu... Eu não vou dizer nenhum. Eu não vou dizer nenhuma calma. Eu... 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 Legenda Adriana Zanotto